Queridos filhos, hoje quando vocês comemoram a minha aparição ao meu filhinho Simão Stock, eu peço a vocês que usem o meu escapulário marrom com grande amor e que rezem um rosário todos os dias. Se vocês fizerem isso, prometo a vocês todas as graças necessárias para a salvação Também, minha assistência junta a vocês na hora da morte e darei a vocês, verdadeiramente aos seus parentes a libertação do fogo do purgatório no sábado seguinte ao dia de sua morte Também, prometo cobrir de grandes graças do meu coração todos aqueles que usarem o meu escapulário de cor marrom E aqueles que o divulgarem aos meus filhos, eu prometo um grande grau de glória no céu Vivam o verdadeiro amor filial a Deus, amando com todas as forças do coração de vocês E tudo procurando fazer para agradá-lo, porque o que o Pai deseja de vocês é o amor E o único direito que vocês têm é o de amá-lo e de deixarem se amar por ele E Deus tem o direito de querer ser amado por todos vocês, meus filhos E esse amor dele, que é grande, que abrazou o coração dos santos Abrazará também o coração de vocês e transformará vocês em chamas incessantes de amor Que irão transformar o mundo todo numa grande fornalha abrasada de amor Vivam o amor, vivam no amor, sejam amor A todos, eu abençoo com o amor de Fátima De Monte Chiari E de Jacarei Queridos irmãos, eu, Lutia, Luzia, venho mais uma vez hoje do céu para dizer-lhes Sejam rosas místicas de amor Morram para vocês mesmos e sua vontade Suas opiniões e seus desejos E então, a flor negra do amor próprio Da soberba, da rebeldia e do pecado Morrerá nos seus corações e no lugar Nascerá a nova rosa do perfeito amor Por Deus e pela Mãe de Deus Rezem, rezem, até que nos seus corações nasça e cresça esta rosa de puro amor Eu estou com vocês, eu amo vocês Cada dia mais e quero ajudar vocês a se transformarem em rosas luminosas De amor por Deus e pela Mãe de Deus Todos os dias de suas vidas Meus amados irmãos, peço Leiam o segundo tomo da vida da Nossa Rainha Santíssima Maria Todos os dias E procurem imitar as virtudes, o amor, a fidelidade, a obediência dela a Deus E meditem também A mensagem que ela e que o Senhor lhes deram aqui no domingo passado Porque verdadeiramente nela se encontra grande luz e grande sabedoria Para todos vocês Eu os abençoo com amor De Catânia De Siracusa E de Jacareia